Agora, digamos que alguma coisa aconteceu e você vai precisar se preparar para algum tipo de ação, para algum tipo de acontecimento que possa envolver alguma agressão ou não. Você vai partir para o estado laranja, que é o estado de preparação. Então, você vai começar a se preparar, se condicionar a uma resposta para alguma coisa que pode vir a acontecer. Então, isso seria, por exemplo, se você percebeu que talvez seja agredido, seria o momento de você começar a procurar talvez as suas armas próprias ou as suas armas impróprias, talvez pensar num plano de fuga ou algo semelhante. Então, a agressão ainda não aconteceu de fato, mas você já vai começar a se preparar para caso ela venha a acontecer. Então, pode ver que é bem um sentido de... Fugiu a palavra agora, mas se eu lembrar, depois eu falo. Crescente, da mesma forma que você faz isso regredindo depois, uma forma decrescente para estar pulando de estágio para estágio. Às vezes, acontece de você pular de um amarelo para um vermelho. Na maioria das vezes, acontece do branco para o vermelho direto. Mas assim, para voltar, normalmente, quase que 99% das vezes, você faz isso bem estágio a estágio. Então, digamos que ali algum atentado, alguma agressão realmente aconteceu, você entra no estágio vermelho, que é a parte do confronto propriamente dito. Não, 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 não.